Livro narrado com preparação de Cristiane Batista, inscreva-se, muito obrigada. O material dos sonhos a memória nos sonhos. Freud Todo o material que compõe o conteúdo de um sonho é derivado, de algum modo, da experiência, ou seja, foi reproduzido ou lembrado no sonho ao menos isso podemos considerar fato indiscutível. Mas seria um erro supor que uma ligação dessa natureza entre o conteúdo de um sonho e a realidade esteja destinada a vir à luz facilmente, como resultado imediato da comparação entre ambos. É preciso, pelo contrário, procurar diligentemente a ligação, e em inúmeros casos ela pode permanecer oculta por muito tempo. A razão disso está em diversas peculiaridades exibidas pela faculdade da memória nos sonhos e que, embora observadas com frequência, até hoje têm resistido à explicação. Vale a pena examinar essas características mais de perto. É possível que surja, no conteúdo de um sonho, um material que, no estado de vigília, não reconheçamos como parte de nosso conhecimento ou de nossa experiência. Lembramo-nos, naturalmente, de ter sonhado com a coisa em questão, mas não conseguimos lembrar-se, ou quando, a experimentamos na vida real. Ficamos assim em dúvida quanto à fonte a que recorreu o sonho e sentimos-nos tentados a crer que os sonhos possuem uma capacidade de produção independente. Então, finalmente, muitas vezes, após um longo intervalo, alguma nova experiência relembra a recordação perdida do outro acontecimento e, ao mesmo tempo, revela a fonte do sonho. Somos assim levados a admitir que, no sonho, sabíamos e nos recordávamos de algo que estava além do alcance de nossa memória de vigília. Um exemplo particularmente impressionante disso é fornecido por Delboelph a partir de sua própria experiência. Viu ele num sonho o quintal de sua casa, coberto de neve, e sob ela encontrou dois pequenos lagartos semicongelados. Tendo uma grande afeição por animais, apanhou-os, aqueceu-os e os levou de volta para o pequeno buraco que ocupavam na alvenaria. Deu-lhes ainda algumas folhas de uma pequena samambaia que crescia no muro, as quais, como sabia, eles muito apreciavam. No sonho, ele sabia o nome da planta, Asplenium ruta murlis. O sonho prosseguiu e, após uma digressão, voltou aos lagartos. Delboelph viu então, para sua surpresa, dois outros lagartos que se ocupavam dos restos da samambaia. Depois, olhou ao redor e viu um quinto e a seguir um sexto lagarto, que se dirigiam para o buraco no muro, até que toda a estrada fervilhava com uma procissão de lagartos, todos se movimentando na mesma direção, e assim por diante. Quando desperto, Delboelph sabia os nomes em latim de pouquíssimas plantas, e Asplenium não estava entre eles. Para sua grande surpresa, pôde confirmar o fato de que realmente existe uma samambaia com esse nome. Sua denominação correta é Asplenium ruta muraria, que fora ligeiramente deturpada no sonho. Isso dificilmente poderia ser uma coincidência, e, para Delboelph, continuou a ser um mistério o modo como viera a conhecer o nome Asplenium no sonho. O sonho ocorreu em 1862. 16 anos depois, quando o filósofo visitava um de seus amigos, viu um pequeno álbum de flores prensadas, do tipo dos que são vendidos aos estrangeiros como lembrança em algumas partes da Suíça. Começou então a recordar-se de algo abriu o herbário, encontrou Asplenium de seu sonho e viu o nome em latim, escrito por seu próprio punho, abaixo da planta. Os fatos podiam agora ser verificados. Em 1860, dois anos antes do sonho com os lagartos, uma irmã desse mesmo amigo, em viagem de lua de mel, fizera uma visita a Delboelph. Trazia consigo o álbum, que seria um presente dela ao irmão, e Delboelph deu-se ao trabalho de escrever sob cada planta seca o nome em latim, ditado por um botânico. Um feliz acaso, que tornou esse exemplo tão digno de ser recordado, permitiu a Delboelph rastrear mais uma parte do conteúdo do sonho até sua fonte esquecida. Um belo dia, em 1877, aconteceu-lhe pegar um velho volume de um periódico ilustrado e nele encontrar uma fotografia de toda a procissão de lagartos com que sonhara em 1862. O volume trazia a data de 1861, e Delboelph se lembrava de ter sido assinante da publicação desde seu primeiro número. O fato de os sonhos terem sob seu comando lembranças que são inacessíveis na vida de Vigília é tão notável, e de tal importância teórica, que eu gostaria de chamar ainda mais atenção para ele, relatando mais alguns sonhos hipernésicos. Mauri conta-nos como, por algum tempo, a palavra Mucidam volta e meia surgia em sua mente durante o dia. Nada sabia a respeito dela, a não ser que era o nome de uma pequena cidade da França. Certa noite, sonhou que conversava com alguém que lhe dizia ter vindo de Mucidam, e que, ao lhe perguntarem onde ficava isso, respondia ser uma pequena cidade do departamento de Dordonha. Ao acordar, Mauri não neutria nenhuma crença na informação que lhe fora transmitida no sonho, soube por um jornaleiro, contudo, que era perfeitamente correta. Nesse caso, a realidade do conhecimento superior do sonho foi confirmada, mas não se descobriu a fonte esquecida desse conhecimento. Dixon, 1855, p551, relata um fato muito semelhante num sonho datado de época mais remota, a essa classe pertence, entre outros, um sonho do velho Scaliger, citado por Ennings, 1784, p300, que escreveu um poema em louvor dos homens famosos de Verona. Um homem chamado Brugnolos apareceu-lhe num sonho e se queixou de ter sido desprezado. Embora Scaliger não conseguisse lembrar-se de ter ouvido falar dele, escreveu alguns versos a seu respeito. Seu filho soube posteriormente, em Verona, que alguém chamado Brugnolos de fato fora ali famoso como crítico. O marquês de Hervé de Saint-Denis, citado por Vachidi, 1911, p232 e seguinte, descreve um sonho hipernésico que tem uma peculiaridade especial, pois foi seguido de outro que completou o reconhecimento do que, de início, era uma lembrança não identificada, certa feita, sonhei com uma jovem de cabelos dourados, a quem vi conversando com minha irmã enquanto lhe mostrava um bordado. Ela me pareceu muito familiar no sonho e pensei já tê-la visto muitas vezes. Depois que acordei, ainda tinha seu rosto muito nitidamente diante de mim, mas era totalmente incapaz de reconhecê-lo. Voltei a dormir e a mesma imagem onerica se repetiu. Mas, nesse segundo sonho, falei com a dama de cabelos louros e perguntei-lhe se já não tivera o prazer de encontrá-la antes, em algum lugar. É claro, respondeu ela, não se lembra da plagi em Pornic. Despertei imediatamente e pude então recordar-me com clareza de todos os pormenores associados com a atraente visão do sonho. O mesmo autor, também citado por Vashidi, Ibidem, PP233-4, conta como um músico seu conhecido ouviu num sonho, certa vez, uma melodia que lhe pareceu inteiramente nova. Só muitos anos depois foi que ele encontrou a mesma melodia numa velha coleção de peças musicais, embora ainda assim não pudesse recordar-se de tê-la examinado algum dia. Sei que Myers publicou toda uma coletânea de sonhos hipernésicos dessa natureza nas atas da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, mas, infelizmente, não tenho acesso a elas. Ninguém que se ocupe de sonhos pode, creio eu, deixar de descobrir que é fato muito comum um sonho dar mostras de conhecimentos e lembranças que o sujeito, em estado de vigília, não está ciente de possuir. Em meu trabalho psicanalítico com pacientes nervosos, do qual falarei mais adiante, tenho condições, várias vezes por semana, de provar aos pacientes, com base em seus sonhos, que eles de fato estão bem familiarizados com citações, palavras obscenas etc., e que as utilizam em seus sonhos, embora as tenham esquecido em sua vida de vigília. Acrescentei mais um caso inocente de hipernésia num sonho, em vista da grande facilidade com que foi possível descobrir a fonte do conhecimento acessível apenas no sonho. Um de meus pacientes, no decurso de um sonho bastante prolongado, sonhou que pedira um Kontuzovka quando se encontrava num café. Depois de me contar isso, perguntou-me o que era um Kontuzovka, pois nunca ouvira esse nome. Pude responder-lhe que se tratava de um licor polonês e que ele não podia ter inventado esse nome, que há muito me era familiar pelos anúncios afixados nos tapumes. De início, ele não me quis dar crédito, mas, alguns dias depois, após concretizar seu sonho num café, notou o nome num tapume na esquina de uma rua pela qual devia ter passado pelo menos duas vezes ao dia durante vários meses. Eu mesmo já observei, em relação aos meus próprios sonhos, até que ponto é uma questão de acaso descobrir-se ou não a fonte dos elementos específicos de um sonho. Assim é que, durante anos, antes de concluir este livro, fui perseguido pela imagem de uma torre de igreja de desenho muito simples, que eu não lembrava ter visto. E então, de súbito, reconheci-a com absoluta certeza numa pequena estação da linha férrea entre Salzburgo e Reichenhol. Isso ocorreu na segunda metade da década de 1890, e eu viajara naquela linha pela primeira vez em 1886. Em anos posteriores, quando eu já estava absorto no estudo dos sonhos, a frequente repetição, em meus sonhos, da imagem de determinado lugar de aparência inusitada tornou-se para mim um verdadeiro incômodo. Numa relação especial e específica comigo, à minha esquerda, eu via um espaço escuro onde reluziam diversas figuras grotescas de arenito. Uma vaga lembrança a qual eu não queria dar crédito dizia-me tratar-se da entrada de uma cervejaria. Mas não consegui descobrir nem o significado da imagem onírica nem sua origem. Em 1907, eu por acaso estava em Pádua, que, lamentavelmente, não pudera visitar desde 1895. Minha primeira visita àquela encantadora cidade universitária fora uma decepção, pois eu não pudera ver os afrescos de Giotto na Madonna del Arena. Voltara a meio caminho da rua que leva até lá ao ser informado de que a capela estava fechada naquele dia. Em minha segunda visita, 12 anos depois, resolvi compensar isso, e a primeira coisa que fiz foi encaminhar-me para a capela da arena. Na rua que conduz a ela, à minha esquerda e, com toda a probabilidade, no ponto do qual retornara em 1895, deparei com o lugar que tantas vezes vira em meus sonhos, com as figuras de arenito que faziam parte dele. Era, de fato, o acesso ao jardim de um restaurante. Uma das fontes de onde os sonhos retiram material para reprodução material que, em parte, não é nem recordado nem utilizado nas atividades do pensamento de vigília é a experiência da infância. Citarei apenas alguns dos autores que observaram e ressaltaram esse fato. Hildebrandt, 1875, P23 já admite expressamente que os sonhos às vezes trazem de volta a nossas mentes, com um maravilhoso poder de reprodução, fatos muito remotos e até mesmo esquecidos de nossos primeiros anos de vida. Strumpel, 1877, P40 A posição é ainda mais notável quando observamos como os sonhos por vezes trazem à luz, por assim dizer, das mais profundas pilhas de destroços sob as quais as primeiras experiências da meninice são soterradas em épocas posteriores, imagens de localidades, coisas ou pessoas específicas, inteiramente intactas e com todo o seu viço original. Isso não se limita às experiências que criaram uma viva impressão quando ocorreram, ou que desfrutam alto grau de importância psíquica e retornarão depois, num sonho, como autênticas lembranças com as quais a consciência de vigília se regozija. Ao contrário, as profundezas da memória, nos sonhos, também incluem imagens de pessoas, coisas, localidades e fatos que datam dos mais remotos tempos, que nunca tiveram nenhuma importância psíquica ou mais que um pálido grau de nitidez ou que há muito perderam o que teriam possuído de uma coisa ou de outra, e que, por conseguinte, parecem inteiramente estranhos e desconhecidos tanto para a mente que sonha quanto para a mente em estado de vigília, até que sua origem mais remota tenha sido. Descoberta Volkert, 1875, p. 119 É especialmente notável a facilidade com que as recordações da infância e da juventude aparecem nos sonhos. Os sonhos continuamente nos relembram coisas em que deixamos de pensar e que há muito deixaram de ser importantes para nós. Como os sonhos têm a seu dispor material oriundo da infância, e dado que, como todos sabemos, esse material se acha conspurcado, em sua maior parte, por lacunas em nossa faculdade consciente da memória, essas circunstâncias dão margem a curiosos sonhos hipernésicos, dos quais, mais uma vez, darei alguns exemplos. Mauri, 1878, p. 92, relata como, quando criança, ia frequentemente de Moor, que era sua terra natal, a aldeia vizinha de Triuport, onde o pai supervisionava a construção de uma ponte. Certa noite, num sonho, ele se viu em Triuport e, mais uma vez, brincava na rua da aldeia. Um homem, envergando uma espécie de uniforme, dirigiu-se a ele. Mauri perguntou-lhe como se chamava e ele respondeu que seu nome era C, e que era vigia da ponte. Mauri despertou com um sentimento de ceticismo quanto à exatidão da lembrança, e perguntou a uma velha empregada, que estava com ele desde sua infância, se ela conseguia recordar-se de um homem com aquele nome. Mas é claro, foi a resposta, ele era o vigia da ponte quando seu pai a estava construindo. Mauri, e Biden, p. p. 1413-4, fornece outro exemplo igualmente bem corroborado da exatidão de uma lembrança da infância surgida num sonho. O sonho ocorreu a um certo Messieff, que, quando criança, vivera em Montbrizon. 25 anos depois de partir dali, resolveu rever a cidade natal e alguns amigos da família que não encontrara desde então. Na noite que precedeu sua partida, sonhou que já estava em Montbrizon e que, perto da cidade, encontrava um cavaleiro a quem não conhecia de vista, mas que lhe dizia ser Messieff, um amigo de seu pai. Messieff sabia que, quando criança, conhecerá alguém com aquele nome, mas, em seu estado de vigília, não se lembrava mais da aparência dele. Passados alguns dias, chegou realmente a Montbrizon, achou o local que no sonho lhe parecerá desconhecido, e ali encontrou um cavaleiro que reconheceu imediatamente como o Messieff do sonho. A pessoa real, contudo, aparentava ser muito mais velha do que parecerá no sonho. Nesse ponto, posso mencionar um sonho que eu mesmo tive, no qual o que tinha de ser reconstituído não era uma impressão, mas uma ligação. Sonhei com alguém que, no sonho, eu sabia ser o médico de minha cidade natal. Seu rosto era indistinto, mas se confundia com a imagem de um dos professores da minha escola secundária, com quem ainda me encontro ocasionalmente. Quando acordei, não conseguia descobrir que ligação haveria entre esses dois homens. Entretanto, fiz a minha mãe algumas perguntas sobre esse médico que remontava aos primeiros anos de minha infância, e soube que ele tinha apenas um olho. O professor cuja fisionomia se sobrepuserá do médico no sonho também só tinha uma vista. Fazia 38 anos que eu vira o médico pela última vez, e, ao que eu saiba, nunca pensara nele em minha vida de vigília, embora uma cicatriz em meu queixo pudesse ter me feito recordar suas atenções para comigo. Diversos autores, por outro lado, asseveram que na maioria dos sonhos se encontram elementos derivados dos últimos dias antes de sua ocorrência, e isso parece ser uma tentativa de contrabalançar a excessiva ênfase dada ao papel desempenhado na vida onírica pelas experiências da infância. Assim, Robert, 1886, p. 46, declara que os sonhos normais, de modo geral, dizem respeito apenas às impressões dos últimos dias. Verificaremos, porém, que a teoria dos sonhos elaborada por Robert torna-lhe essencial destacar as impressões mais recentes, deixando de fora as mais antigas. Não obstante, sua afirmação permanece correta, como posso confirmar por minhas próprias pesquisas. Um autor norte-americano, Nelson, é de opinião que as impressões empregadas com mais frequência num sonho decorrem do penúltimo ou do antepenúltimo dia antes que o sonho ocorra, como se as impressões do dia imediatamente anterior ao sonho não fossem suficientemente atenuadas ou remotas. Vários autores, preocupados em não lançar dúvidas sobre a íntima relação entre o conteúdo dos sonhos e a vida de vigília, ficaram aturdidos com o fato de as impressões com que os pensamentos de vigília se acham intensamente ocupados só aparecerem nos sonhos depois de terem sido de certa forma postas de lado pelas atividades do pensamento diurno. Assim, após a morte de um ente querido, as pessoas em geral não sonham com ele logo de início, enquanto se acham dominadas pela dor, Délid, 1891. Por outro lado, uma das mais recentes observadoras, a senhorita relam, relam e o id, 1896, pp 410-1, coligiu exemplos em contrário, assim afirmando o direito de cada um de nós ao individualismo psicológico nesse aspecto. A terceira, mais surpreendente e menos compreensível, característica da memória nos sonhos é demonstrada na escolha do material reproduzido. Pois nos sonhos o que se considera digno de ser lembrado não é, como na vida de vigília, apenas o que é mais importante, mas, pelo contrário, também o que é mais irrelevante e insignificante. No tocante a este ponto, citarei os autores que deram expressão mais vigorosa à sua estupefação. Hildebrandt, 1875, p. 11 Pois o fato notável é que os sonhos extraem seus elementos não de acontecimentos importantes e excitantes, nem dos interesses poderosos e imperiosos do dia anterior, mas dos detalhes casuais, dos fragmentos sem valor, poder-se-ia dizer, do que se vivenciou recentemente, ou do passado mais remoto. Uma morte na família, que nos tenha comovido profundamente e sob cuja sombra imediata tenhamos adormecido tarde da noite, é apagada de nossa memória até que, com nosso primeiro momento de vigília, retorne a ela novamente com perturbadora violência. Por outro lado, uma verruga na testa de um estranho que vimos na rua, e em quem não pensamos mais depois de passar por ele, tem um papel a desempenhar em nosso sonho. Strumpel, 1877, p. 39 Há casos em que a análise de um sonho demonstra que alguns de seus componentes de fato provem de experiências do dia precedente ou do dia anterior a este, mas de experiências tão sem importância e tão triviais, do ponto de vista da consciência de vigília, que foram esquecidas logo após sua ocorrência. As experiências dessa natureza incluem, por exemplo, comentários ouvidos por acidente, ações de outra pessoa observadas de forma desatenta, vislumbres passageiros de pessoas ou coisas, ou fragmentos isolados do que se leu, e assim por diante. Revloch Elis, 1899, p. 77 As emoções profundas da vida de vigília, as questões e os problemas pelos quais difundimos nossa principal energia mental voluntária não são os que costumam se apresentar de imediato à consciência onírica. No que diz respeito ao passado imediato, são basicamente as impressões corriqueiras, casuais e esquecidas da vida cotidiana que reaparecem em nossos sonhos. As atividades psíquicas mais intensamente despertas são as que dormem mais profundamente. Beans, 1878, p. 44-5, efetivamente toma essa peculiaridade específica da memória nos sonhos como uma oportunidade de expressar sua insatisfação com as explicações dos sonhos que ele próprio sustentou, e os sonhos naturais levantam problemas semelhantes. Por que nem sempre sonhamos com as impressões mnêmicas do dia que acabamos de viver? Por que, muitas vezes, sem nenhum motivo aparente, mergulhamos, em vez disso, no passado remoto e quase extinto? Por que a consciência, nos sonhos, recebe com tanta frequência a impressão de imagens mnêmicas indiferentes, enquanto as células cerebrais, justamente onde trazem as marcas mais sensíveis do que se experimentou, permanecem, em sua maioria, silenciosas e inertes, a menos que tenham sido incitadas a uma nova atividade pouco antes, durante a vida de vigília. É fácil perceber como a notável preferência demonstrada pela memória, nos sonhos, por elementos indiferentes e consequentemente despercebidos da experiência de vigília está fadada a levar as pessoas a desprezarem, de modo geral, a dependência que os sonhos têm da vida de vigília, e a dificultar, em qualquer caso específico, a comprovação dessa dependência. Assim, a senhorita Oiton Calkins, 1893, P315, em seu estudo estatístico de seus próprios sonhos e dos de seu colaborador, verificou que em 11% do total não havia nenhuma conexão visível com a vida de vigília. Hildebrandt, 1875, sem dúvida está certo ao afirmar que seríamos capazes de explicar a gênese de todas as imagens oníricas se dedicássemos tempo e empenho suficientes à investigação de sua origem. Ele se refere a isso como uma tarefa extremamente trabalhosa e ingrata. Pois, em geral, termina por desenterrar dos cantos mais remotos da memória toda espécie de eventos psíquicos totalmente sem valor e por arrastar à luz, mais uma vez, do esquecimento em que fora mergulhado talvez na primeira hora após sua ocorrência, toda espécie de momento completamente irrelevante do passado. Só posso lamentar que esse autor de aguda visão tenha desistido de seguir a trilha que teve esse começo inauspicioso, se a tivesse seguido, ela o teria levado ao próprio cerne da explicação dos sonhos. O modo como a memória se comporta nos sonhos é, sem sombra de dúvida, da maior importância para qualquer teoria da memória em geral. Ele nos ensina que nada que tenhamos possuído mentalmente uma vez pode se perder inteiramente, Schultz, 1887, p59, ou, como exprime Delboelf, Ketout Impression, Memila Plus Insignifiante, Lysune III Inalterable, Indefiniments Acceptable ou de Reparaitre Aljur. Essa é uma conclusão a que também somos levados por muitos fenômenos patológicos da vida mental. Certas teorias sobre os sonhos, que mencionaremos adiante, procuram explicar seu absurdo e sua incoerência por meio de um esquecimento parcial do que sabemos durante o dia. Se levamos em conta a extraordinária eficiência que acabamos de ver exibida pela memória nos sonhos, temos uma vívida noção da contradição que essas teorias envolvem. Talvez nos ocorra que o fenômeno do sonhar possa ser inteiramente reduzido ao da memória, os sonhos, poder-se-ia supor, são a manifestação de uma atividade reprodutiva que é exercida mesmo durante a noite e que constitui um fim em si mesma. Isso se coadunaria com afirmações como as que foram formuladas por Pilks, 1899, segundo as quais existe uma relação fixa observável entre o momento em que um sonho ocorre e seu conteúdo, sendo as impressões do passado mais remoto reproduzidas nos sonhos durante o sono profundo, enquanto as impressões mais recentes surgem ao amanhecer. Mas tais pontos de vista são intrinsecamente improváveis, tendo-se em consideração a maneira como os sonhos lidam com o material a ser lembrado. Strumpel frisa, com razão, que os sonhos não reproduzem experiências. Eles dão um passo à frente, mas o próximo passo da sequência é omitido, ou aparece de forma alterada, ou é substituído por algo inteiramente estranho. Os sonhos não produzem mais do que fragmentos de reproduções, e isso constitui uma regra tão geral que nela é possível basear conclusões teóricas. É verdade que existem casos excepcionais em que um sonho repete uma experiência tão completamente quanto está ao alcance de nossa memória de vigília. Delboeuf conta-nos como um de seus colegas da universidade teve um sonho que reproduzia, em todos os detalhes, um perigoso acidente de carruagem que ele sofrera, do qual escapou quase por milagre. A senhorita Colkins, 1893, menciona dois sonhos cujo conteúdo foi uma reprodução exata de um acontecimento do dia anterior, e eu mesmo terei oportunidade, mais adiante, de relatar um exemplo por mim observado de uma experiência infantil que reapareceu num sonho sem qualquer modificação.